Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje você vai conhecer a história do Ed The Eagle que foi o último colocado em uma das Olimpíadas há muito tempo atrás mas apesar dele ser o último colocado, ele era o competidor mais feliz que tinha conquistado o maior de todos os sonhos sendo que essa é uma história super inspiradora eu conheci ela em uma reportagem do Esporte Espetacular e eu vou transmitir essa reportagem agora para você também conhecer essa história e eu quero deixar aqui um recado inicial que essas histórias que eu trago elas têm um princípio, ou seja, por que eu trago essas histórias? porque eu acredito que cada história dessas de superação, de inspiração elas vêm junto com pistas então eu acredito que o sucesso deixa pistas e você vai entender um pouco melhor depois de ver essa história então eu vou voltar aqui, depois da história para te contar três lições que eu aprendi com a história do Ed The Eagle vem comigo então! Essa é a história de um atleta que terminou em último mas não é uma história de derrota Michael Edwards nasceu em Cheltenham, no oeste da Inglaterra desde cedo sabia o que queria ser quando crescesse bem antes de receber o apelido que o faria famoso Ed The Eagle, ou a águia Eu sempre tive um sonho desde os oito anos de idade que era ir para os Jogos Olímpicos quando eu comecei a esquiar eu disse achei meu esporte, esse tem tudo o que eu amo Escolheu o salto com o esqui em que atletas pulam de uma rampa íngreme podendo alcançar 100 km por hora O austríaco Stefan Kraft é dono do atual recorde de distância em uma prova não olímpica voou por 253 metros e meio o dobro do comprimento de um campo de futebol Para realizar o sonho de ir para a Olimpíada Ed se mudou para os Estados Unidos porque na cidade dele não tinha neve foi só uma das dificuldades que superou Eu não tinha dinheiro, não tinha patrocínio foi muito difícil Eu dormia no carro, trabalhava em hotéis lavando pratos, limpando o chão, servindo mesa limpando a neve, cortando a grama e eles me davam algum dinheiro, ou comida Uma vez eu estava na Suíça em uma competição e aterrissei forte Caí Minhas botas rasgaram e eu não podia mais saltar O clube local me deu um par usado mas elas tinham quatro números a mais e eu tive que usar seis meias para que elas não saíssem do pé Além disso, tinha astigmatismo enxergava mal de perto e de longe Os grossos óculos de grau viraram sua marca registrada mas era um problemão na hora de saltar Resultado, muitas idas ao hospital Minha visão era muito ruim Meus óculos embaçavam o tempo todo Antes de saltar, a última coisa que eu fazia era colocar os óculos da prova por cima dos meus óculos de grau porque os óculos iam embaçar Eu quebrei meus dedos esquiando, o punho, o pescoço e machuquei as costas Fraturei o crânio Quebrei a mantíbula, as costelas Tive problemas no fígado e no joelho Eu gostava de hospital E da comida do hospital Faltava estrutura, sobrava determinação Terminou em último lugar no campeonato mundial de 1987 Mas era o único britânico na prova E conseguiu, por pouco, a classificação para os Jogos Olímpicos de Calgary no ano seguinte Foi um sonho Eu pensei, eu consegui Mas quando chegou aos jogos As autoridades esportivas britânicas tentaram proibí-lo de competir Eles não gostavam do fato de um cara inglês que tinha se classificado na 58ª posição estar recebendo mais atenção do que o que ganhou a medalha de ouro Eles diziam que eu não podia falar com ninguém e isso acabou colocando lenha na fogueira Alguns atletas diziam Eu sou muito melhor que ele porque ele está ganhando toda a atenção Em Calgary, ganhou o apelido de Eddie The Eagle Disputou as provas de 70 e 90 metros e terminou em último nas duas Foi a primeira e última Olimpíada dele Podia ter virado piada mas ganhou o carinho do público e se tornou celebridade Quando eu cheguei no aeroporto de Londres uns 30 policiais vieram falar comigo e eu pensei Será que acharam algo na minha mala? E eles disseram que queriam me ajudar a sair do aeroporto Saímos e tinha umas 10 mil pessoas no aeroporto com cartazes, batendo palmas, gritando o meu nome Depois da aposentadoria, o Eddie escreveu um livro virou apresentador de rádio, comentarista de TV tema de filme de Hollywood e ele sempre leva essa réplica do capacete da prova para os programas de TV que ele participa Ele não se sente envergonhado de contar a própria história muito pelo contrário porque o Eddie tem certeza de que ele fez mais para o movimento olímpico do que muitos medalhistas A saga foi retratada em 2016 O ator galês Taron Egerton faz o papel de Eddie e Hugh Jackman interpreta o treinador O Eddie, da vida real, adorou o resultado Hoje, aos 54 anos, mora na Inglaterra e dá palestras motivacionais mundo afora Atletas como Usain Bolt, eles são tão rápidos, fortes é muito difícil se conectar Já comigo, eu poderia ser qualquer um, uma pessoa na rua fora que as pessoas viram que eu estava realizando um sonho Então eu inspirei as pessoas naquela época e depois com o filme Se você tem um sonho, não desista dele Quem sabe ele se torna realidade? Por causa desse episódio, o Comitê Olímpico Internacional endureceu os critérios de classificação O que ficou conhecido como regra Eddie the Eagle E surgiram debates se atletas desse nível devem ou não ter espaço em Olimpíadas Se hoje o lema dos jogos mais alto, mais rápido, mais forte prevalece Eddie prefere uma outra famosa frase olímpica O importante não é vencer, mas competir E aí, o que você achou da história do Eddie the Eagle? Interessante, né? Eu achei essa história super inspiradora Achei ela muito interessante Muito superacional Ela tem uma superação muito grande E eu quero saber o que você achou dessa história Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião E agora, eu vou te contar três lições que eu aprendi com a história do Eddie Sendo que a primeira lição é Você precisa ter clareza naquilo que você quer O Eddie, lá com seus oito anos de idade Ele já sabia que ele queria ser um participante de uma das Olimpíadas E aí, ele começou a fazer de tudo que era esporte E um dia, ele encontrou o esporte que ele gostava Que era aquele esporte ali que apareceu Onde ele esquiava e ele também voa um pouco por um tempo E era o esporte que trazia ali todos os elementos que ele realmente gostava em um esporte Então, lá com seus oito anos, ele já tem clareza daquilo que ele quer Talvez, hoje, você ainda não tenha clareza de o que você quer da sua vida Onde é que você quer trabalhar, o que você quer fazer Ou que tipo de coisas que você gosta Então, eu acredito que você deve começar a buscar aquilo que você quer E se você já sabe mais ou menos o que você quer Você tem que ter um pouco mais de clareza nisso Escrever isso num papel E começar a buscar isso Começar a ir atrás dos seus sonhos A segunda lição que eu tirei dessa história do Ed É que você precisa estar disposto a fazer alguns sacrifícios O Ed, ele começou a se sacrificar Ele começou a estar disposto a fazer alguns sacrifícios Quando ele saiu da cidade dele, lá na Inglaterra Pra ir morar nos Estados Unidos Onde tinha locais que tivessem neve Pra que ele pudesse treinar E aí, ele já começou a fazer aí uma grande mudança na sua vida E ele também ficou disposto a fazer alguns sacrifícios Quando ele trabalhou por anos e anos Em locais nem tão glamourosos Ou seja, lavando prato Servindo pessoas Tirando neve E outras diversas atividades que não são glamourosas Mas ele fazia isso pra conseguir pagar um pouco das contas E pra conseguir passar o máximo de tempo possível treinando Mas basicamente ele fez isso E ele fez muitas outras coisas Eu te confesso que eu ainda não assisti o filme dele Ele tem um filme, você viu ali na reportagem Esse é um filme que eu quero assistir Porque a gente consegue aprofundar um pouco mais o conhecimento dessa história E entender mesmo tudo que ele teve que passar Pra chegar aonde ele chegou Então a minha pergunta pra você é Quais são os sacrifícios que você está disposto a fazer Pra alcançar os seus sonhos Pra buscar os seus objetivos Também põe isso num papel Pra que você tenha mais clareza De tudo que você está disposto a fazer Pra alcançar os seus resultados Vamos agora pra terceira lição E a terceira lição é Você precisa ter persistência e determinação Deu pra ver que o que não falta pro Ed O que não faltou pra ele foi persistência e determinação Porque ele fez aí vários sacrifícios E vou te dar só alguns exemplos Deu pra ver ali algumas imagens dos óculos quebrados que ele teve Então ele usava óculos e ele quebrava esses óculos Porque o treinamento pra ser um atleta que ele queria ser Era um treinamento nada fácil Então ele teve também que quebrar vários ossos Na verdade isso foi acontecendo com as quedas do esporte Então ele teve persistência e determinação Porque mesmo quebrando óculos Mesmo quebrando vários pedaços do corpo Como o punho, como os dedos, como o pescoço, como o crânio Ele ainda persistiu Ele se recuperava e ia pra próxima E ia treinar Bom pessoal, mas então essa aqui foram as três lições Que eu aprendi com a história do Ed The Eagle Essa aqui é uma história super inspiradora Eu quero assistir o quanto antes esse filme que foi gravado Ou ler o livro que ele escreveu E eu quero saber de você O que que você achou dessa história? Gostou? Não gostou? Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo a sua opinião E também me diz qual foi a lição que você mais gostou dessa história Também deixa aqui embaixo nos comentários E é isso Eu não vou deixar esse vídeo muito longo Se você gostou Também compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu Porque eu acredito que essas histórias de inspiração Podem impactar as pessoas E pode fazer você começar a perceber o mundo de uma forma diferente Lembra no início do vídeo que eu falei que o sucesso deixa pistas? Então o Ed ele não foi o primeiro lugar das Olimpíadas Mas na minha opinião ele foi um dos caras mais bem sucedidos ali naquela competição Porque ele conquistou um dos seus grandes sonhos Que era simplesmente participar das Olimpíadas Então esse foi um sonho que ele teve que batalhar por diversos anos Para chegar lá e de fato simplesmente chegar nessas Olimpíadas Porque ele não era o atleta de alto nível Ele não era um atleta que nem o Usain Bolt Que é o mais forte, o mais veloz Ele era o atleta de baixo nível Mas que se esforçou pra caramba Para chegar no nível ali a ponto de conseguir participar E eu resolvi trazer essa história Porque eu acredito que o sucesso deixa pistas Eu acredito que algumas dessas lições que eu acabei de te falar São lições que aparecem em outros personagens Em outras pessoas que na minha opinião São bem sucedidas em suas carreiras E eu trago isso pra te mostrar que você precisa persistir Pra te mostrar que você precisa ter perseverança Pra te mostrar que é importante ter clareza Naquilo que você quer Porque se você não sabe pra onde você vai Você nunca vai saber se você chegou lá ou não Mas é isso Eu vou ficando por aqui Deixa aqui embaixo seu comentário Me dizendo a lição que você mais gostou Compartilha esse vídeo com um amigo E a gente se vê de novo no próximo vídeo Até mais!